Olá amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Janaína Barca e eu estou gravando aqui direto da minha casa no Chile, que vou estar fazendo o tour depois para vocês sobre minha casa. Então para quem não me conhece o meu canal, eu dou muitas dicas sobre o Chile, turismo no Chile, restaurante, comprinhas e várias outras coisas. Então se você não é inscrito se inscreva, deixa seu like, seu comentário que eu vou ficar muito feliz, vou estar mostrando a minha rotina aqui no Chile. Agora dia 4 de abril fez um mês que eu estou morando aqui no Chile e eu já fiz alguns vídeos aqui, vou colocar em breve aqui no canal e esse são os primeiros, esse que eu vou colocar agora e vou mostrar para vocês, é as minhas primeiras comprinhas no mercado aqui do Chile, tá? Vamos lá, vou mostrar rapidinho para vocês, tá bom? Eu vou começar aqui com as carnes que a gente comprou. Primeiro é esse aqui ó, nós compramos esse sorvete aqui, que é sabor chocolate suíço, fruto del bosque, chocolate com frutas, uma lasanha congelada, franguinho né, coxa de coxa de frango ó, nós compramos, e esse pedaço aqui ó, de carne brasileira, ponta paleta ó, cadê, cadê aqui ó, Brasil, carne brasileira. Então essas são as partes dos frios né, e vou mostrar para vocês agora as outras comprinhas. Ah, também comprei Nuggets, Nuggets, também comprei. Aqui no mercado, nos mercados aqui do Chile, eu vi que tem vários produtos assim, bem diferente, que não tem ainda no Brasil. Eu comprei esse limpa-vidro, porque as janelas daqui da minha casa são enormes. Uma flanelinha né, para a gente tirar um pozinho. Ah, eu comprei essas duas máscaras da Garnier. Comprei essa e comprei essa daqui. É, meu marido comprou essa luva, comprei esse creme para pentear da Pantene, a minha tinta da Garnier, que eu encontrei, 8.1, que é Rubio Claro cinza. Aí eu comprei o shampoo Dove, de abacate. Aqui é condicionador, chama-se acondicionador. E o shampoo, shampoo é shampoo mesmo né, eu comprei esse, vou mostrar móveis de vanilha, de baunilha. Vamos ver se é bom né. Ah, feijão ó, para quem me pergunta, ai tem feijão. Aí tem, olha gente, tem feijão, e tem feijão preto aqui também, viu. Olha que legal. Pacotinho de arroz, os arroz aqui, você só encontra arroz desse tamanho, assim ó, de 1 kg só. A gente não encontra arroz de, é, igual o nosso, de 5 kg. Eu comprei esse creme X, que fala né, creme X, não sei se é assim que fala. E aqui todos os produtos vêm assim ó, alta em calorias, alta em graça saturada, para saber, né, o que você está comendo. Comprei esse palmito, creme de leite, orégano, ah, aí eu comprei cloro, opa, comprei espaguete ó, dois pacotinhos de talharine, aqui fala talharine. Mostarda, gente, é mostaza. 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 Esse macarrão aqui ó, canuto, que também tem no Brasil. Dois molho, pomarola. Esse aqui é para sopa, ó. É, esse ovo, esse ovo, ó. Esse macarrão é feito de pasta de huevos, que é ovo, ó, capelli. É para sopa, esses aqui. Amendoizinho. Essa aqui é uma delícia, gente. Ó, salada de fruta enlatado. Eu comprei, experimentei, gostei. Aí eu comprei atum, três latas de atum. Aí o meu marido comprou isso aqui. Esse peixe aqui enlatado, não sou muito fã não. Aí eu comprei essa bebida aqui, é aloe vera com sandia. Então, é babosa com melancia, gente. Essa bebida é maravilhosa. Não sei se dá para ver aqui, ó. Tem uns floquinhos da babosa, da aloe vera. Maravilhosa essa água, gente. É muito boa. Comprei essa bebida peruana, que chama-se inca cola. É um refrigerante maravilhoso. Olha, amarelo, gente. Que maravilha. Aí eu comprei esse suco de framboesa. Aí eu quero experimentar. Nunca tinha experimentado. Comprei essas duas bolachinhas salgadas. Esse aqui é bom, muito gostosinho. Pão, olha o pão daqui, gente. É muito engraçadinho o pão daqui. Olha o pão daqui, esse pão. Olha. Esse aqui é o pão. Ajuja. Isso. Ajuja. Se escreve assim, ó. Opa, foca. Aí, viu? Se escreve assim. Focou, focou. Tá difícil. Ah lá, focou. O Ajuja, a gente pensa que é com J, mas se pronuncia L, ó. Comprei esse pãozinho. Eu estou apaixonada por vinho rosê, gente. Olha aqui. Eu comprei esse das Missiones. Deu Renko. Vinho rosê. Chileno. Tô apaixonada por vinho chileno. Comprei um ovo de Páscoa aqui. Vou provar. Não sei. Diz que é produto italiano, ó. Olha aqui. Foca, minha filha. Não quer focar, mas... Olha lá, focou. Itália. Coca-Cola, né, gente, que... Dois litros e meio. E esse... Tamanho desse vinho, gente. Olha o tamanho desse vinho. Exportação. Um Carbienet Sauvignon. Da Conchitoro, esse, ó. É enorme. Nem sei. Tem quantos... Litros isso aqui, gente? Peraí, vamos lá. Não sei. Ai, deve ser um litro e meio, eu acho, né? Será? Por aí, ó. É um exportação. O nome do vinho. Um Carbienet Sauvignon. É da Conchitoro. Então, é bom. Então, foram essas as minhas primeiras comprinhas morando aqui no Chile. Sendo dona de casa. Que gracinha, né, gente? E é isso. Eu vou estar filmando tudo pra vocês. Tem muita coisa aqui no canal legal. Muito vídeo legal de lojas que eu já fui. Mercado. E eu vou estar postando aqui pra vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixa seu like, seu comentário. Eu vou estar postando vários vídeos da minha rotina. Minha nova vida aqui no Chile. Uma brasileira morando no Chile. Então, é isso. Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau.